Bom dia! Bora começar correndo? Subindo um vídeo novo, já já lá no canal do Blog Zeste sobre Snapchat contra Instagram Stories. Agora eu vou lá na Shoppers, que é uma farmácia aqui do Canadá, tem o Canadá inteiro. Tem o Canadá inteiro ou só em Toronto? Não, não tem o Canadá inteiro. Quer dizer, na parte que a gente já foi do Canadá, tem. Bom, pra quem já foi na Walgreens ou na CVC nos Estados Unidos, é bem parecido. É uma farmácia que na verdade tem de tudo, é quase um supermercado. Principalmente muita coisa maquiagem, coisa de beleza. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Ah, a L'Oreal fez uma palheta imitando a noite. Ó, o legal de vir aqui é que sempre tem promoção, ó. A base da L'Oreal hoje tá R$18,49. Normalmente é R$21,99. Ah, batom promoção R$6,99. Eu preciso. Eu preciso. Caramba, metade do preço. E aí Música Aliás, todo mundo tá com a sua paleta nude agora, né? Música E não sei se vocês repararam, a gente começa das marcas mais caras E aí quanto mais você vai chegando aqui pra trás, são as marcas mais baratas Música Deixa eu contar uma coisa pra vocês Música E aí que surgiu outra estrela nessa temporada O tal do anis estrelado Que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida Gente, eu não sei se eu sou muito burra, se eu sou muito pobre Mas eu nunca tinha visto anis estrelado E aí umas semanas atrás a gente tava no mercado aqui, no St. Lawrence Market E eu achei o tal do anis estrelado lá E aí eu falei assim, não, eu tenho que comprar esse anis estrelado Eu tenho que fazer alguma coisa com ele E aí eu comprei o tal do anis estrelado Gente, uma gracinha, olha só É uma estrela mesmo, ó E aí é tão bonitinho, tão Que cheiro de anis Que eu não gosto Qual o desafio de hoje? O desafio de hoje é usar o tal do anis estrelado pra fazer o jantar Só que aí vem a dúvida O que que eu faço com anis estrelado? Vamos descobrir o que que é O que que se faz com anis estrelado Ó, o Google sugeriu e tem mais gente procurando Colocar o óculos, senão eu enxergo Os 10 benefícios do anis estrelado Bom, se eu já comprei não precisam mais me convencer de comprar Então eu não vou ler esse artigo Chá de anis estrelado Evidentemente só se faz chá com esse anis Eu não quero chá Ah, achei uma receita de um peixe com molho de laranja e anis estrelado Isso é bom 400 gramas de filé de peixe 200 ml de suco de laranja Hum, não temos Uma coleta de sopa de açúcar, temos Quanto baixo sal, temos Pimenta do reino, temos Anis estrelado, temos anis estrelado Então Vamos sair pra comprar a tal da laranja que eu preciso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, ai, cheguei Comprei as coisas Mas claro, você nunca vai e compra só o que você foi comprar, né? Acabei comprando um montão de coisas Tinha que comprar Ai, gente, comprei essa água aqui Eu tô viciada nessa água Essa perrier Não sei se tem no Brasil Mas se tiver, vale muito a pena comprar Que é uma perrier saborizada Essa aqui é de laranja Não é que tem um gosto de laranja, sabe? Fica no finalzinho assim, bem fraquinho É como se você tivesse mesmo saborizado A água perrier com laranja Ai, aqui é a laranja de verdade, né? Pra receita... Ai, abriu! Então, comprei as laranjas Pra finalmente a gente descobrir, né? Se vale a pena cozinhar com esse tal de anis estrelado Bom, tô com as coisas já aqui O arroz já tá pronto A receita eu falava que era pra fazer o arroz normal Falava que era pra usar o arroz já cozido E eu fiz normal com sal e alho Não tinha ervilha fresca Então vou usar em lata Na verdade, uns legumes em lata As laranjas, o sal E aqui o peixe Que na verdade a receita... Assim, não tem muita receita de peixe A gente fala só pra você fazer com sal e pimenta E usar o arroz Que é o arroz que vai levar o anis E na verdade eu vou, né... Passar no óleo de gergelim Porque eu gosto de fazer isso com peixe Coei, tá? O suco das duas laranjas e coei Eu coloquei aqui na panela Agora eu vou acrescentar Um anis estrelado E agora eu vou deixar reduzindo um pouco Bom, agora que eu já misturei tudo Eu vou separar o arroz E vou fazer o peixe agora O peixe e o arroz Eu completei com um molho de pimenta Que é bem forte Também cobri com umas cebolinhas picadas Só resta saber se ficou bom É o arroz que tem o anis Cuidado com um molho de pimenta Hum, não é bom? Eu fiquei com medo de ficar doce Por causa do açúcar Mas acho que... Engraçado que a laranja anulou O açúcar e o açúcar a laranja, né? Na verdade, se você parar pra pensar No fim das contas A única coisa que é a receita É você pegar a laranja Reduzir o suco de laranja Com um pouco de açúcar E o anis estrelado E depois você mistura com o seu arroz normal E aí se você quiser Você coloca legumes Ou alguma outra coisa Não tem nada de mais É super simples Dá pra fazer qualquer dia da semana Ai, deixa eu mostrar Essa minha sacola Porque, gente, ai Eu tô muito chique com essa sacola Olha aí Olha essa Eco Bag Da Nordstrom Ela é Por cima Ela é esse material mesmo De Eco Bag Só que embaixo Tem essa sacada assim Chique Que é um material Ai, como eu posso dizer Já é um material metálico, né? Prata E é linda essa bolsa É ótima pra você levar Pra fazer compras Porque ao mesmo tempo Porque ela é Tem cara de Eco Bag Ela... Ela tem essa parte chique, né? Embaixo Então... Ai, eu tô apaixonada Pela minha nova bolsa de compras Essa coisa é...